Olá meus amores, tudo bem? Eu sou a Fran e se você ainda não me conhece, é um prazer te ver por aqui no canal Flor de Farinha. Hoje nós começamos oficialmente as nossas receitas de Páscoa. Para não perder as novidades de Páscoa desse ano, é importante verificar sua inscrição no canal juntamente com o sininho ativado para receber todas as notificações. E no final do vídeo deixar seu like para que o YouTube entenda que você tem gostado do conteúdo. Inspirado na receita de copo de felicidade, que é um sucesso aqui no canal, hoje eu trouxe o mesmo conceito de recheio super fácil de fazer com uma única base e eu vou te ensinar a fazer quatro sabores de ovos de Páscoa e por isso não sai daí. Vamos começar derretendo o nosso chocolate e a quantidade de derretimento depende da quantidade de ovos que você vai fazer. Eu vou usar aquela forminha tradicional para vocês verem como eu faço quando não tenho aquela forminha de três partes. É na verdade mais trabalhoso, mas mesmo assim não é muito difícil. depois que eu passei meu chocolate nas forminhas, eu deixo escorrendo na vasilha, dando umas batidinhas para retirar o excesso. Coloque ele virado então para baixo sobre um papel manteiga e leve ao seu refrigerador. Antes que as casquinhas ficassem foscas, eu retirei para fazer a segunda camada. Repete esse processo e essa já é a nossa última camada de chocolate e no total eu só fiz duas. Vejam que dá para ver que o chocolate já se desgrudou em alguns lugares, então toma cuidado. Se você tiver colocado seu chocolate no refrigerador e esquecido ele lá, você corre o risco de quando você virar a sua forminha no chocolate para tirar o excesso, você perder a sua casquinha e ela cair. Então é importante que ele não esteja completamente endurecido. Agora sim, está fosco, já é hora de retirar o ovo da forma. Eu dou uma leve apertadinha na forma para o meu ovo já sair e ele vai soltar super fácil. Vamos então aprender agora um recheio base, para a partir dele nós vamos desenvolver outros 4 recheios que vão completar a nossa receita de hoje. Na panela eu vou colocar uma lata de leite condensado, 2 queixinhas de creme de leite e é só, nós vamos mexer o tempo todo em fogo baixo. A consistência que eu quero é essa, ele é um brigadeiro bem ralinho, como um mingau começando a desgrudar do fundo da panela. Não se preocupem, os ingredientes que eu vou adicionar vão dar mais textura para o recheio. Eu vou dividir esse brigadeiro em 4 partes e depois eu vou te dizer no final quantos ovinhos renderam apenas com essa receita. Com os recheios ainda quentes, na primeira tigela eu vou colocar 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Você pode adicionar chocolate em barra também. Prontinho, é só reservar. Na segunda tigela nós vamos colocar 2 colheres de sopa de leite ninho. É só reservar. E na terceira tigela vamos adicionar 2 paçoquinhas. Por último eu vou adicionar 1 colher de chá de suco sabor morango. Estava faltando um pouquinho desse recheio porque eu reservei para fazer algumas decorações nos ovinhos. Acabou, 4 recheios prontos, ovinhos nas caixinhas. Agora é hora de usar a criatividade para deixar os seus ovos mais gostosos e lindos de ver. Cuidado, não coloque os recheios nos ovos quentes. Não se esqueçam que os ovos que vai morango precisam ser feitos no mesmo dia. Isso mesmo, a validade é muito curta. Se você quiser, pode substituir por uma geleia de morango que tem uma durabilidade um pouco maior. Converse então sobre isso com o seu cliente. Eu mostrei para vocês no vlog que eu fiz sobre embalagens, formas de chocolate, essas caixinhas que eu estou usando. Eu optei por caixinhas com 3 ovinhos, 2 e 1 ovinho. Não se esqueça de calcular o custo de tudo que você usou, como embalagens, recheio, decoração. E eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários os sabores de ovos que vocês mais querem ver aqui no canal. Eu quero ainda fazer alguns recheios um pouco diferentes dos tradicionais, por isso eu conto muito com a sugestão de vocês. Quero ressaltar agora para você manter a sua inscrição no canal. Se você não for inscrito ainda, já se inscreve aqui no botãozinho vermelho, assinando o sininho para todas as notificações. Comente sempre nos vídeos para que o YouTube entenda que você tem gostado do conteúdo. Se inscreva no canal. Como eu falei anteriormente para vocês, o recheio que eu fiz, a partir de uma única lata de leite condensado e duas caixinhas de creme de leite, renderam 12 ovinhos de 50 gramas e 3 ovos de 100 gramas e ainda sobrou um pouquinho. Eu só não fiz mais porque eu não tinha feito mais caixinha de ovo. Seja então criativo com as suas ideias e com certeza você vai ganhar e manter muitos clientes. E eu espero muito que você tenha gostado da receita que eu trouxe hoje para você. Não se esqueça de deixar o seu like e ficar atento às receitas do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye! E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí